O que a vida me roubou, capítulo 69, quinta-feira, 23 de julho. Monserrat reage bem à cirurgia e acha que foi José Luiz quem tentou matá-la. Demetrio afirma que não foi ele. Ainda no hospital, Monserrat, junto com Rosário, recebe a notícia que Alessandro morreu no acidente do avião em que viajava, assim como Vitor e Nádia. Adolfo recebe a notícia da morte de sua irmã e avisa Maria sobre o acidente. Pedro fica feliz com a notícia, mas diante de Amélia finge estar sofrendo com a perda da esposa. O capitão Robledo informa José Luiz que decidiu encerrar a busca pelos corpos e o mais provável é que estejam no fundo do mar. José Luiz pede ao capitão que o ajude a recuperar o dinheiro que recebeu de Monserrat para que possa entregar a ela, agora que ficou desamparada. Amélia procura Pedro e diz que leu a declaração de seu marido onde ele afirma que Alessandro era seu cúmplice e diz que jamais imaginou que Joaquim fosse capaz de manchar o nome da família. Fabiola lamenta a morte de Alessandro, mas não consegue convencer Sandro. Renato visita José Luiz e diz ao amigo que já é hora de pensar em refazer sua vida e pergunta se agora que Monserrat está sozinha pretende procurá-la. José Luiz diz que é muito cedo e lembra ao amigo que ela o odeia. Graziella pede dinheiro emprestado a Carlota e diz que já não tem como manter seus gastos, pois Demetrio e Monserrat não o ajudam. Carlota sugere a cunhada que trabalhe para se sustentar assim como fazer seus filhos. Carlota lembra Graziella que já deixou bem claro que não voltaria a lhe emprestar dinheiro e propõe que lhe venda a casa que sempre pertenceu a sua família. Demetrio visita Monserrat e conta que José Luiz será posto em liberdade. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar quem é o personagem da novela que aparece no quebra-cabeça. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.